Música Olhem só que benção! Fiquei agora cedo ali na horta, já tirei duas baciadas, fora que eu já acabei com o canteiro, já usamos um canteiro já todinho de alface, aí eu já fui lá tirar esses outros aqui, tá com terra ainda, que eu tirei com a raiz e tudo, deixa eu tirar aqui, olha, chega que estão quebrando. Olha, estão quebrando as folhas de tão macias, tão crocantes as alfaces. Olha, tem que tomar maior cuidado na hora de tirar, porque elas quebram todinha, olha. Olha, isso aqui é benção de Deus, né? Olha que maravilha, olha. Olha que maravilha. Olha só. Tá gostosa, tá uma delícia. Olha, isso aqui é a lisa, isso aqui é a mimosa. Estão boas demais, boas, muito boas. Maravilhosas. planta com amor, né, com carinho. Olha, tem que tomar maior cuidado, porque elas estão bem... Olha. Tirei mais, agora eu tirei, hoje eu tirei dois canteiros, isso aqui são dois canteiros que eu tirei, que eu vou plantar mais. Aqui, aqui são mais uns pezinhos de almeirão na garrafa pet, olha. Mais alguns, que eu tenho vários pezinhos de almeirão na garrafa pet. Olha que benção que tá esses daqui, olha. Maravilha. Tudo fresquinho também, olha. Todas graúdas as folhas também, olha. Maravilhoso, né? A coisa mais linda de Deus, olha. Aqui, olha, já tirei desse canteiro aqui que eu tirei. Agora ficou esse aqui. E esse aqui é o de couro, olha. Estão lindos também, olha. Maravilha. Aqui já é mais um de coentro, que tá nascendo, olha. Coentro. Aqui os feijões, tá a coisa mais linda. Tá indo, crescendo, que é uma beleza. Os abobrinhas que eu plantei. Olha que maravilha. Olha que lindo. Que gracinha. Olha que maravilha que tá. Tudo gigantão já, grandão, ó. Olha o girassol. Olha. 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 Olha a benção que abriu aqui, ó. Coisa linda aqui. Olha meus pés de pepino. Olha. Coisa linda. Quiabo Maravilhoso Tomínio cresceu demais Tá dando até flor já Olha que coisa linda Esse pé de almeirão Esse aqui é o pão de açúcar Folha larga, olha como que tá Tá muito linda Muito linda a horta Tá cantando por aqui Não sei aonde Coisa linda Gente, olha só Aqui que eu descobri Olha, tá no isopor Esse pezinho de figo Eu não passei ele pra terra Não plantei nenhum vaso Ele tá aqui pequenininho E olha, já tem um figo Já tá nascendo fruta Olha que benção Bem pequenininho Só uma folha E já tá com fruto Que maravilha Que gracinha Esse aqui, ó Esse aqui deu bastante figo Olha, já começou de novo Já tá começando a carregar Olha que coisa linda As folhinhas todas verdinhas Olha aqui, ó Carregadinho de novo, olha Olha, se isso aqui não é benção de Deus Olha Rapidinho eles começam a carregar Bem no topo Aqui na ponta tem Só que na ponta tem três figo Coisa linda, né? Olha que maravilha Muito lindo Isso aqui é Coisa de Deus mesmo Olha Olha que coisa linda, olha Que bonitinho Olha que gracinha Olha, essa batata aqui Batata doce Eu plantei aqui nesse pé Nessa garrafa pet E tava o pé Tava até bonitão Agora começou a brotar de novo Eu vou tirar daqui E vou pôr na terra Olha que linda Brotou todinha Mas o sol agora esquentou muito Então eu acho que é melhor Pôr ela na terra Hum, que que é isso linda Ai eu gosto dessas coisinhas Viu? Como eu gosto Ai que maravilha Ó, a jabuticaba já começou a carregar Tá cheio de frutinha aí já Olha que maravilha Que gracinha Tá carregadinho de flores E começou já a dar os frutinhos já Aqui embaixo também tem bastante florzinhas Que o galho não atrapalha Mas olha Olha que benção Olha que gracinha Maravilhoso Lindo, 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 lindo Olha Música 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 Tchau.